Eu lhe dou a minha paz, a minha paz os dou. Não o molador como dou o mundo. Porque eu não sou desse mundo. Mas a minha paz os dou. E é de graça, pela graça. Queridos, eu estou pensando, alguém te dá paz? A única paz que eu consigo ter é com Jesus Cristo. É só Ele que consegue me trazer uma tranquilidade que compete o milagre de ser velho e achar novo. De ser feio e me julgar bonito. E ter o dom, enquanto eu seguir a palavra dEle, de pregar a palavra. De não se perder, de não aumentar aquilo que não existe. De não criar regras pessoais. De seguir o que o mandamento faz. Porque Deus escreveu assim, ó. Somos barro e o Senhor é o nosso olheiro. Repete bem, somos barro e o Senhor é o nosso olheiro. Na olaria do Senhor, no processo de reconstrução, de remodelagem, é muito doloroso. Para mim e para você? Dói muito. Porque não encaixamos no modo que Deus está usando. Deus continua trabalhando em nós, aparando as nossas atitudes más, a nossa falta de autenticidade, a nossa mentalidade errada. Nos moldando e remodelando a todos nós. Então, note bem. Se eu sou um quadrado e quero entrar num redondo, eu vou ter que separar, porque você está disposto a se mudar. Porque, note bem, toda pessoa que mora no interior e tem uma rocinha, no mês de julho e agosto, ele vai lá e faz a poda. Fala assim, fazer a poda. Sabe o que significa a poda? É corte mesmo na prova cá. É tirar aqueles gavetas que estão incomodando a árvore, é deixar ela sangrar. E aí ela brota. E nasce nova semente. Hoje, essa noite, o Senhor está pedindo, está dizendo para mim e para você, você tem que ser codado, você tem que ser remodelado, você tem que ser refeito, mas você continua a exercer essa cura. É a opção de nos adaptarmos. Não é que eu posso ter um dedo inquisidor para você e falar que você está errado. Não. É eu que eu preciso mudar. É chegar no Senhor e dizer, eis-me aqui. Senhor, eu estou disposto a mudar. Essa vida eu não quero mais para mim. Eu quero ter uma vida de paz, porque eu não tenho paz, eu não consigo dormir. Queridos, existe algo tão desagradável de você não conseguir dormir. Ficar até três horas da manhã nessa maldita Facebook. Nesse lixo. E você, sem saber, virar robô. E aí você levanta de manhã, morrendo de sono. Como que você tem cérebro para resolver os seus problemas com sono? Cantado? Com filho? Esse é o nosso inferno. Essa é a nossa angústia. Isso nós resolvemos hoje, essa noite. É no joelho, Senhor. Eu preciso ser purificado. Me tirem esses pensamentos maus. Senhor, eu preciso estar contigo. Eu preciso dormir para me descansar, para minha mulher trabalhar de novo. Queridos, o Senhor está aguardando você fazer esse pedido. Esse reino está querendo. Venha a mim, vosso reino. Me chama. Me pede, o que eu vou fazer. Mas fala. Mas peça. É isso que eu preciso para mim e para você. tudo o que nós precisamos estar conosco aqui na palavra. Nenhum de nós temos moral para falar que eu estou certo ou errado. Mas todos nós temos algo de mão para falar para você. Se você quiser ouvir. Todos nós que estão temos algo para você apoiar. Para você seguir conosco. Porque nós somos. Nós buscamos ser santo. Não somos santo. Mas cada dia que passa nós buscamos ser santificado. Nós vivemos essa vida todo dia. Queridos, esse é o maior mandamento de justiça. E essa busca dessa viúva, ela foi insistendo. Ela insistia. Ela sabia que o juiz era corrupto. Mas ela insistiu com ele até que não aguentou mais o mal. Não, eu tenho que resolver o problema dessa mulher. Porque eu não aguento mais ela aqui. Então, insista com o Senhor. Persista. Peça. Exija. Peça. Comigo. Ele vai te ouvir. Hoje. Agora. E mais. Uma pessoa sem caráter vai agir de uma forma na igreja, outra em casa, outra no trabalho. Uma pessoa sem caráter, ela vai agir como lhe convém. E toda vez que nós agimos dessa forma, pensando comigo, eu perdi a minha santidade. O que é que é ser santo? É se afastar do mal. Qualquer mal. A santidade não é ter uma auréola na cabeça, não. A santidade é você estar buscando a imagem e semelhança de Jesus dentro de você. É você agir com o exemplo dele. Qual é o exemplo mais verdadeiro de Jesus? Longabilidade. Paciência. Amor. Verdadeiro. Desproveite qualquer tipo de interesse material. Ele andava sujo. Ele não tinha casa. Um dia andava para comer na outra. Estou relento. Nunca passou fome. O diabo tentou ele há 40 dias. Ele quase morreu. Mas ele desistiu. Então o que acontece conosco? O Senhor veio na carne. Ele veio com o cara. Justamente para que nós pudéssemos ser igual a Ele. E outra coisa é que Ele disse. Se nós morremos em Cristo, seremos ressuscitados também. Se você não crê nisso, não adianta você ser cristão. Você não é. A maior semelhança de Jesus é essa. Eu acreditará que tem algo mais importante do que esse aqui nessa vida para mim. Se o Senhor me levar, eu vou ser amanhã. Amanhã, quando Ele voltar, eu serei arrebatado. E aqueles que são da premissa serão primeiros ainda. Porque existe três tipos de cristão. Aqueles que são da premissa, aqueles que serão chamados e aqueles que ainda poderão ser recuperados se buscarem o Senhor enquanto tira a tempo. Tem mais? Escreve assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Repete comigo. Para que eu possa me aperfeiçoar a imagem de Jesus. Eu preciso ter paciência comigo mesmo. Ser diligente. Ser determinado. Ser obediente. Ser discreto. Ser recíproco. Ser amigo. É difícil isso. Vou ler de novo. Ter paciência. Ser diligente. Ser determinado. Ser obediente. Ser discreto. Ser recíproco e ser amigo. A maioria de nós está muito preocupado em se esforçarmos para alcançar o nosso próximo estágio. Mas também não aproveitamos a fase que estamos vivendo no momento. nós só queremos coisa boa. Que tal essa angústia cheia de problemas, desamor, mal-estar, injustiça, você glorificar o Senhor? Que tal você viver uma vida plena na crise? Superar a crise? Ser exemplo na crise? destacado na crise? Porque a gente só quer viver as coisas loucas. E quando a gente vive as coisas ruins, às vezes a gente até se afasta dos homens. A gente não quer contar para ninguém. A gente só quer mostrar que somos miseráveis. Não, filho. A vitória, ela só existe para aquele que luta e perde muito. Porque não existe vitória sem luta. Não existe? Não existe. Vitória? Vitória. Sem luta? Sem luta. Eu vou terminar. nem pregar mais. O que desenvolve o nosso caráter? Eu escrevi assim. A rotina do hábito. Fala assim. O meu caráter desenvolve quando eu habitualmente pratico a rotina de obedecer. Eu obedeço o Senhor. Eu não minto. Eu não falo mentira. Routineiramente. É todos os dias. É algo que cansa. Até que alguém fala fulano de calar é exemplo. Quando eu ajo com naturalidade. Quando eu uso a coragem. Quando eu tenho transparência. Quando eu tenho fidelidade. Quando eu sou firme. Quando eu sou pontual e sou disponível. Então vamos lá de novo. O que desenvolve o nosso caráter? É o ato rotineiro, a naturalidade, a coragem, a transparência, a fidelidade, a firmeza, a pontualidade e a disponibilidade. Precisamos sermos realistas como as outras pessoas. Nós precisamos aperfeiçoar, 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 eu preciso aprender a falar menos e ouvir mais. Esse é o caráter que eu desenvolvi. Pastor, eu queria pegar mais. Estou louco, mas posso. Eu vou terminar escrevendo só. O nosso caráter é visto no esforço que temos que fazermos para avaliar aquilo que é certo mesmo quando não queremos fazer. Repete com ele. O nosso caráter é e aparece quando nos esforçamos naquilo que temos que fazer e realizar. Mesmo que sendo certo e não queremos fazer. Porque muitas vezes o certo nos machuca. O certo é prejuízo para mim e para você. O certo é para eles, não para mim. Aí eu não quero fazer, mas o caráter me obriga a fazer. Segundo, muitos de nós vivemos para agradar aos homens, mas como cristão temos que aprendermos que temos que fazer o que é correto mesmo que desagrademos do ser humano. Vou mostrar um exemplo. Uma das coisas que a gente faz para agradar o ser humano, a mulher, o marido chega às 11 horas da noite em casa, ela tem que levantar e fazer a comida dele. Ela faz isso todos os dias. Vou contar uma parábola para você. Existia um casal padeiro. Fazia um bolo maravilhoso e um pão fantástico. E eles faziam tanto bem esse pão e esse bolo que fizeram uma festa para eles na rua. Chamaram a televisão. Eu acho que o R.Coppe gosta de falar qualquer coisa. Aquele Eduardo Costa fala qualquer coisa. até o cachorro que faz o dente é meninosa lá. Mas essa pessoa chegou e chamou o cara. Perguntou para ele. Eu não confio. Sua esposa está lá. Eu queria saber com você. Qual é o segredo que você faz esse pão tão fantástico e todo mundo gosta dele? A sua esposa está com você há 25 anos e está sempre feliz. Tem algum paralelo entre o pão e a sua esposa? Aí você descobriu o segredo que o cara falou. Sabe o que acontece? O dia que eu casei com minha esposa eu cheguei perto dele e falei eu esposa eu gosto daquele pedacinho da bengala aquela primeira parte da bengala mas como você é o amor da minha vida todo dia eu vou te dar essa pauta. Então você acha que o seu relacionamento com ela é isso? Aí eu disse até que o Flore ela conta com a cara tão boa que é maravilhoso para mim. Fui lá e perguntou a moça a senhora olha nós já sabemos o segredo do seu marido agora eu queria saber o seu. por que que a senhora vive tão feliz com o seu marido? Tem algum segredo com esse pão que vocês fazem com o bolo? Ela falou olha o meu avô meu bisavô meu trisavô meus pais todos eles só fizeram bolo lá na minha casa ninguém gosta de pão a gente só gosta de bolo mas eu casei com o meu marido e no primeiro dia que eu casei com ele ele foi lá e pegou a parte da bengala e falou pra mim amor eu adoro pão e a partir de hoje eu quero que você come esse pão porque é o amor meu pra você minha prova de amor e eu em respeito a ele eu como esse pão todo dia mas eu detesto pão eu não gosto de pão mas em amor a ele eu faço o que ele faz moral da história o ser feliz não é fazer o que eu quero é agradar quem está perto de mim esse é o mandamento é o mandamento verdadeiro e o senhor se alegra quando você o coloca em primeiro lugar e agrada o próximo a você eu não sei se você gosta de bolo ou de bengala mas a palavra de Deus diz assim o que Deus salvou o mundo de tal maneira é que Deus é o caminho único para que todo todo aquele que dele crer não pereça mas tenha vida até hoje pra mim e pra você essa justiça e esse caráter depende de mim depende de você eu vou terminar com esse terceiro e último tema o caráter também é visto como fazemos pelos outros aquilo que é certo mesmo quando os outros estão mais da mesma maneira conosco o caráter é revelado naquilo que fazemos quando ninguém está olhando fala o que o caráter é revelado é revelado quando fazemos quando fazemos algo algo de bom de bom quando ninguém quando ninguém está olhando está olhando e aí eu vou terminar aqui pastorzão com Lucas 12 Lucas 12 versículo 1 a 5 que encerra a nossa pregação de hoje eu estou muito feliz da vida é uma pena que não tem mais tempo Lucas 12 versículo 1 a 5 diz assim ajuntando-se entretanto muito milhares de pessoas de sorte que gente Obrigado.